Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo, gente, eu vim conversar com vocês sobre uma curiosidade, essas coisas que a gente gosta de saber, mas que ainda envolvem o mundo da perfumaria. Eu estava lendo uma reportagem, depois eu vou deixar o link aqui embaixo também, do Metrópolis, onde fala, o título é, de Diana a Kate, descubra os perfumes favoritos de mulheres da realeza. Eu achei interessante, eu pensei, muita gente não vai ver essa reportagem, vamos bater um papo sobre isso e vamos descobrir, né, a nossa curiosidade, quais os perfumes que elas gostavam, as atuais ainda usam. Vamos ver aqui. Então, tem aqui, olha, aí eles falam, né, do privilégio de ser da realeza, aquela coisa toda. Mas vamos direto ao assunto. Kate Middleton, ela, no dia do casamento, diz aqui, olha, as notas florais amanteigadas do White Gardena Petals, da marca britânica Illuminum, foram adotadas por Kate Middleton em seu casamento com o príncipe William, em 2011. O frasco de 100ml do item custa 671 reais e nem é dos mais caros, tá vendo, gente? Perto de tantos outros aí, nem é dos mais caros. 100ml, 671 reais, perto do que a gente tem visto por aí, né? Alguém conhece o White Gardena Petals? Eu, sinceramente, nunca ouvi falar. Então, se alguém conhece aí, já vai escrevendo pra gente trocar essa ideia, saber como que ele é, direitinho na pele, né? Se foi um perfume usado no casamento, num país mais fresco, num lugar fechado, talvez seja um perfume mais intenso, com uma certa delicadeza. Eu imagino assim, como vocês imaginam esse perfume, gente? Que foi usado num casamento. Elegantérrimo, Gardena, a gente gosta. Mas como vocês imaginam? Eu imagino assim, um pouco intenso, com certa delicadeza, elegante. Vou escrevendo aí. Esse foi o 1. O próximo, Diane Spencer, aqui fala, né? Que Lady Di borrifou o floral e suave perfume. Quelqu'un fleur, tá, gente? Sinceramente, se é essa a pronúncia ou não, desconheço. É o que eu mais ou menos entendi. É quelqu'un fleur, da... Olha isso. Ubi-quam-pari. Ubi-quam-pari. Deve estar tudo errado essa pronúncia, tá? No dia do casamento com o Charles, em 1981. Eu vou colocando as fotos aí, conforme eu for falando. Se eu não encontrar, me desculpem, tá? Mas eu vou colocando as fotos aí. O cosmético é uma magnífica mistura de tuberosa, jasmin, liro do vale e rosa. Olha, gente, como será esse perfume? A embalagem de 30ml do produto custa aproximadamente 500 reais. Então, ele é até bonitinho. É até bonitinho aí. Depois vocês vão ver aí o frasco. É uma delicadeza. Como será? Flores brancas, rosa, uma nota aquosa. Ai, deve ser lindo, né, gente? Deve ser lindo. Vão escrevendo. Se alguém já sabe, já conhece, já usou. Quem aí já teve esses cheirinhos de princesa, hein? Ai, ai, ai. Eu não tive. Vamos ver. Grace Kelly, gente. Ô, mulher linda. Ô, mulher elegante, né? De natureza mesmo. Grace Kelly ficou famosa por aplicar a fragrância. Floríssimo Fragrance da Creed. Ah, o Floríssimo, gente. Alguém aí conhece? Esse é um pouquinho mais conhecido. Pelo menos, acredito eu que seja. É, pra se casar com o príncipe René III de Mônaco em 1956. O cosmético era o favorito da realeza desde 1780. Ai, gente, ele é muito bonito. Na verdade, seu futuro marido havia encomendado o perfume como presente de casamento para sua noiva. Romântico. O frasco de 700, 740 ml. Eu acho que é raro, hein? Um litro? Bom, pode ser, né? Custa 2.198. Ah, duvido que seja 740 ml. É raro aqui. Erro de digitação. 2.198 reais. Muito bonito. Rainha Elizabeth II. A eterna. A eterna, né, gente? Vamos ver o que... Ah, tá. Vamos lá. Ela já escolheu um Guerlain. Acredita-se que a Rainha Elizabeth conta com o L'Eau de Blanc. L'Eau de Blanc, gente. A pronúncia aqui não tá dando certo, tá? Da Guerlain. Como aliado. Desde que foi criado em 1912, é um clássico no ramo das fragrâncias. Seu aroma envolve um cítrico picante com um toque seco. Acredito que eu gostaria de conhecer, gente. Um cítrico picante com um toque seco. Ai, deve ser uma delícia. Fiquei curiosíssima nesse. O preço do item varia de acordo com a loja. Ah, bom. Isso daí é normal, né, gente? Normal. Mas deve ser muito... Muito interessante, hein? L'Eau de Blanc. Bom, e aquele... O frasco é o tipo do Mitsuko. Sabe? Aquele mais estilosinho, né? O estilo da Guerlain mesmo. Vamos pra próxima aqui. Vamos a... A Megan, né, gente? A nossa querida Megan, que chutou o balde. Não tá nem aí com a coisa. Gosto dela. Em entrevista ao Express, a duquesa de Success revelou que adora fragrâncias, ao ponto de alternar o uso entre elas. Ah, gente! Estamos... Manda ela tocar aqui com a gente. Manda ela tocar aqui, gente. Somos nós. A lista de perfumes de Megan inclui Wild Bluebell, da marca londrina Jomalone. Wild Bluebell. Ai, eu não lembro se eu tenho esse. Ai, gente, eu preciso ver. O frasco de 30ml do produto custa 465 reais. Gente, Wild Bluebell. Só que é uma colônia, né? Ixi, agora vamos lá para o passado. Maria Antonieta. Hum, que será, gente? Será que eles sabem o que a Maria Antonieta usava? A famosa casa de fragrância francesa Lubin, que também é a mais antiga do país, descobriu uma fórmula para o perfume que eles fizeram para a rainha Maria Antonieta antes de sua morte. Logo, em 2011, eles criaram uma reformulação do produto com uma mistura de rosa, jasmin, canela, incenso e sândalo. Ai, gente, isso já é mais misterioso. O item foi batizado de Black Jade. A embalagem de 50ml do cosmético custa 650 reais. Ah, ele lembra uma ânfora do boticário. Olha, é muito bonitinho, hein? Muito bonitinho. Ai, que legal, gente. Que interessante. Bom, essa foi a reportagem do... O que foi colocado no jornal. Vocês sabem de mais algum que dá para a gente incluir aí no vídeo? Coloquem nos comentários. Conhece aí algum. Vamos conversando, gente, que essa conversa é sempre muito gostosa, né? Essas curiosidades aí, a gente gosta. Essas amenidades. Coloquem tudo aí. Vamos conversando. E vamos nos encontrar no Claudinha Responde. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa descontraída para a gente bater um papinho mesmo. Ai, gente, que delícia. Gostoso saber, né? Um abração para todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Não se esqueçam de se inscrever, tá bom? Tchau, tchau.